Música Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está no ar. Ingrid Flores Santos foi presa com 16 quilos de drogas, armas de fogo e até granadas em Tabatinga, interior do estado. Os artefatos e as drogas foram encontrados em uma casa, no Gilberto Mestrinho 3. Um homem investigado pela polícia não foi encontrado, mas a irmã dele, que estava na casa, foi presa. Entre os objetos apreendidos estão duas armas de fogo, oito granadas, uma luneta e cartuchos de armas diversas. O caso foi registrado na delegacia do município. Mais um grupo de camelôs foi realocado na noite de ontem, desta vez os da Praça Terreiro Aranha, que deve entrar em reforma. O que já foi um ponto de comércio para artesãos e indígenas aqui na Praça Terreiro Aranha, agora vai se tornar um novo ponto turístico planejado pela Prefeitura, com parceria do Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas. Com o investimento de 2 milhões de reais, a obra prevê o resgate da arquitetura utilizada na década de 20. Este permissionário, que estava no momento da retirada das barracas, não concorda com a realocação dos artesãos. Poderia permanecer todos os artesãos, os 45 que estão hoje na praça, poderia sim ficar em torno da praça. Mas não teve jeito. Pouco a pouco, as barracas seguiam para outros locais da cidade. Os 45 artesãos ficarão temporariamente divididos em duas partes da capital. 20 deles vão para o Complexo Turístico da Ponta Negra e os outros 25 ficarão neste camelódromo aqui na Avenida Floriano Peixoto. Além disso, os permissionários também vão receber uma bolsa de mil reais até o final da reforma do centro. O benefício será pago até dois meses depois que o grupo for realocado para um espaço definitivo. Mas este local ainda não foi escolhido. Aí a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido na Ponta Negra, onde é um complexo de artesanato, onde você vai ter um mix que represente a nossa cultura. Nós temos a Galeria dos Remédios na terceira etapa. E temos uma terceira alternativa, que é a definição de um prédio no centro de Manaus ainda, que a gente possa transformar esse prédio também numa central de artesanato. Clarinda, a índia da tribo Satere Maué, que trabalha aqui na praça há 10 anos, está satisfeita em ir para a Ponta Negra. Para mim e tanto as minhas colegas indígenas, principalmente indígenas, nós estamos achando maravilhosa essa realocação para a Ponta Negra. Quem serão os próximos a serem realocados são os camelôs. Mas a data para a retirada ainda não foi definida. A previsão é que a Praça Tenreiro Aranha esteja totalmente restaurada até janeiro do próximo ano. E mais um acidente grave foi registrado na cidade. Sinara Cirino, de 30 anos, e Lucicleia Araújo, de 47, morreram na madrugada de hoje, em um acidente de trânsito no Aleixo, zona centro-sul da capital. De acordo com testemunhas, dois casais seguiam em um carro na Avenida André Araújo e, próximo ao conjunto Ascar Angelim, sofreram colisão com outro veículo. O motorista perdeu o controle e bateu num poste. As duas mulheres morreram na hora e um dos homens está gravemente ferido. A notícia completa você acompanha logo mais no programa Agora e no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O Ministério Público do Amazonas deu parecer favorável à revogação da prisão preventiva de Gleidson Sena Amaral, que atropelou e matou Alessandra Solarte Amorim na semana passada. Ele está preso desde o dia do atropelamento. A vítima estava grávida de seis meses. O irmão dela, Jorge Adriane Solarte, continua internado na unidade de terapia intensiva no Hospital João Lúcio. Segundo o parecer do promotor Jorge Alberto Veloso, a prisão preventiva só é legítima quando arrisca a ordem pública e a colheita regular das provas. De acordo com o promotor, os crimes imputados a Gleidson são culposos e não preenchem os requisitos legais previstos na legislação que ele que mantenha preso, que o mantenha preso. A defesa de Gleidson fez o pedido de liberdade provisória no domingo. O julgamento de processo que pede a cassação do governador José Melo foi adiada novamente no Tribunal Regional Eleitoral na tarde de ontem. O juiz alegou que não teve tempo para analisar o caso. Ficou para setembro o julgamento do processo que alega irregularidades na campanha de José Melo nas eleições do ano passado. A pauta que deveria ser votada na tarde de ontem foi adiada porque o juiz Marco Antônio Pinto da Costa alegou que não teve tempo suficiente para decidir seu voto e pediu o adiamento do julgamento. Para o advogado de José Melo, isso não prejudica o andamento do processo. Eu não vejo como isso possa prejudicar o processo. Acho que todos os processos que o tribunal tem examinado estão correndo de forma satisfatória. Já o advogado de Eduardo Braga lamenta o tempo de tramitação do processo que, segundo ele, não está sendo respeitado. O regimento é muito claro em dizer que o pedido de vista em processo, principalmente processo de cassação, é de uma sessão. Estamos agora na terceira sessão subsequente ao pedido de vista. Não houve devolução dos autos, não ocorrerá na quarta sessão. E com isso, por conta desse mecanismo, o processo ficou agora só para a primeira sessão de setembro. Na semana passada, o relator Afimar Cabo Verde votou favorável à cassação e aplicação de multa de R$ 106 mil a José Melo. Mas nenhum dos juízes da corte decidiu o voto por conta dos adiamentos. Vamos falar de futebol. Antes da viagem para Belém, o Leão da Vila fez o último treino em casa na tarde de ontem. Em um jogo importante contra o Remo, três jogadores vão ficar fora de campo. O treino foi com o campo reduzido para treinar ataque, defesa, toques rápidos e ajustar a velocidade dos jogadores. O desafio do Nassa é a revanche contra o Remo no jogo de volta deste sábado e vai ter desfalque. Charles, que teve uma contusão na coxa esquerda, não vai jogar. Danilo Rio, suspenso no último jogo, também não. E o zagueiro Robinho está na mesma situação. Só que ainda assim, a expectativa é boa. Os jogadores que entrarem na posição deles vão dar também mais agressividade. É isso que eu tenho pedido sempre ao time. Por isso, eu penso que o time no sábado vai estar muito forte. O treinador Paulo Morgado vai manter o esquema tático. É, mas os craques do time não ficaram nada satisfeitos de ficar apenas na torcida no jogo de sábado. Eu fiquei triste, né? A gente sempre está ajudando dentro de campo. Eu trabalho para jogar e esses jogos são os melhores para a gente. Todo mundo está preparado. Eu acho que os jogadores estão trabalhando bastante e vão dar conta do recado. E elas vão conquistar a vitória. Leão da Vila joga neste sábado no interior do Pará, em Paragominas, na Arena Verde, às 6h30, horário de Brasília. Manaus, milimetricamente planejada. Essa é a intenção de arquitetos que contam a história da capital amazonense em miniaturas. As riquezas históricas de Manaus representadas em cortes milimetricamente planejados. A Belle Epoque Manauense ganhou as versões em miniatura. São monumentos e prédios que compõem grande parte do centro da capital. Mas há também as construções modernas, como a Arena da Amazônia. Nós começamos com o Teatro Amazonas, hoje nós já temos o Teatro Chaminé, a Ponte Rio Negro, a Arena, a Alfândega. E à medida que vai surgindo demanda, a gente vai desenvolvendo outros pontos também de interesse histórico e turístico da cidade. Tudo é feito aqui, neste estúdio na zona centro-sul de Manaus. A arquiteta conta que não é fácil projetar essas esculturas, mas que o objetivo é chamar a atenção das pessoas para o conteúdo histórico desses monumentos. O material usado para fazer essa obra de arte é madeira MDF, material acrílico e muita imaginação. Plantar a sementinha da valorização do que é nosso nas pessoas daqui, né? Para que elas também saibam valorizar e às vezes até enxergar os nossos prédios de uma forma diferente. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 11h05 no programa agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho